Esta martinha é por boa tarde, depois de ouvir-la peço que me ame, Diga mesmo estando longe de Paris, e enxerri que me fará feliz. Esta martinha é por boa tarde, depois de ouvir-la peço que me ame, Diga mesmo estando longe de Paris, e enxerri que me fará feliz. O meu francês não é muito corrado, mas pode acreditar no meu apado, Eu peço amor que gê-me para dar já, mas em compensação gê-me para o Alancandar. Esta martinha é por boa tarde, depois de ouvir-la peço que me ame, Diga mesmo estando longe de Paris, e enxerri que me fará feliz. Esta martinha é por boa tarde, depois de ouvir-la peço que me ame, Diga mesmo estando longe de Paris, e enxerri que me fará feliz. Permita, meu amor, que lhe acompanhe, e lhe ofereço um pouco de champanhe, E você não achar que é trejo linda, direia brasileira, meu amor, é para ti. Esta martinha é por boa tarde, depois de ouvir-la peço que me ame, Diga mesmo estando longe de Paris, e enxerri que me fará feliz. Esta martinha é por boa tarde, depois de ouvir-la peço que me ame, Diga mesmo estando longe de Paris, e enxerri que me fará feliz. Diga mesmo estando longe de Paris, e enxerri que me ame,